A Assembleia de Minas será parceira da Prefeitura de Sete Lagoas numa mobilização em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. As APAES, que há 60 anos são referência no atendimento de pessoas com deficiência, podem perder espaço por causa do Plano Nacional de Educação. O texto que tramita no Congresso obrigaria os pais das crianças com deficiência a matricular os filhos em escolas convencionais. Professor, caderno, quadro negro, uma típica sala de aula. Mas com uma diferença importante. Todos os alunos aqui têm alguma deficiência. Mas turmas como esta, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedro Leopoldo, correm risco de acabar. O texto atual do Plano Nacional de Educação, que tramita no Congresso, obriga crianças com deficiência a estudarem em escolas convencionais, excluindo a possibilidade de frequentarem escolas especiais, como as APAES. Uma pessoa que tem deficiências mentais, que não pode distinguir certos problemas, certas circunstâncias, ela numa escola regular, ela tenderá a ser alijada, marginalizada. Segundo o Ministério da Educação, não há risco de fechamento das APAES. A intenção do Plano Nacional seria somente universalizar o acesso à educação básica. Nós financiamos a dupla matrícula para o estudante com deficiência. Ele tem uma matrícula na escola comum e tem uma matrícula no que a gente chama de atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado, ele pode, tanto pode ser feito na própria escola, em salas de recursos multifuncionais, bem como em alguns casos, é possível também ser feito por meio de convênios com instituições comunitárias, filantrópicas. A proposta não agrada as famílias. Sueli participa da escola de pais na APAE de Matosinhos. Ela teme perder o direito de escolher o que é melhor para a filha Carolina. Como ela tem os outros crianças que também tem os mesmos problemas, parecido, aí um parece que eles interagem um com o outro, né? Então, não tem como ela ir para uma escola regular, não. Lá fora não está preparado para estar recebendo os nossos filhos. De maneira alguma, isso é crime. Para mim, isso é crime, porque eu sou mãe de um e jamais colocaria meu filho lá fora. O impasse pode afetar quase 900 mil alunos, hoje assistidos por 432 APAEs em Minas Gerais. Nas APAEs, é comum o atendimento extrapolar as salas de aula e os consultórios. Aqui em Pedro Leopoldo, por exemplo, adultos e crianças têm à disposição terapias pouco tradicionais, que incluem até o uso de animais. A ecoterapia ajuda o pequeno Lucas a se desenvolver. Melhora da coordenação motora, melhora do equilíbrio, questões de alongamento, de atividades dinâmicas, atividades pedagógicas, todas essas atividades a gente realiza aqui junto com o cavalo. Em Sete Lagoas, é o labrador Ringo, o grande aliado na aprendizagem das crianças com síndrome de Down. Parte motora, parte psicológica, sensorial, da parte da fala. A gente tem uma evolução muito grande, muito significativa em curto período de tempo. Mãe de Ellen, Maraíza se emociona com os avanços da filha. O progresso, assim, bem maior em tudo. Contato com as pessoas, o carinho, a disciplina. Não é o fato de eu pegar meu filho com o deficiente mental e colocar numa escola regular que vai incluí-lo. É fazer com que aqueles meninos da escola regular reconheçam o meu filho como deficiente mental. Então é uma nova cultura. O evento em favor das APAES será no dia 9 de novembro, a partir das 9 horas, na Praça da Feirinha, em Sete Lagoas. O Plano Nacional de Educação está sendo analisado nas comissões do Senado, antes de ir à votação no plenário. O Plano Nacional de Educação está sendo analisado nas comissões do Senado, antes de ir à votação no plenário.